O principal que nós queremos apresentar aqui para a sociedade é a mostra de capacidade de integração que existe hoje entre todos os componentes que podem prestar esse tipo de serviço que foi aqui demonstrado para a sociedade. Tivemos um trabalho que foi árduo para nós chegarmos até aqui, uma participação dos órgãos de segurança pública, da Secretaria Estadual de Saúde, do Exército Brasileiro, Marinha do Brasil, Força Aérea Brasileira, para que pudéssemos apresentar para a sociedade uma capacitação que permita ter tranquilidade durante a execução de um evento como esse, quanto a uma perspectiva, mesmo que remota, mas que é possível, de uma atuação por intermédio de um agente químico, biológico, radiológico ou nuclear que venha a atingir a população e os assistentes das partidas de futebol durante a Copa das Confederações. E esse povo, essa sociedade, necessita de uma rápida resposta. E a nossa demonstração aqui hoje foi que essa resposta está em condições de ser apresentada e todos podem estar tranquilos que o que foi demonstrado aqui de profissionalismo por parte de todas as áreas corrobora tudo o que eu falei anteriormente. Seria por causa de um atentado, por exemplo? Uma possibilidade que existe, é sempre possível que a gente tenha algo dessa ordem, porque essa surpresa, ela está na mente daquele que elabora um ato até que mesmo isolado. Então nós temos que estar preparados, apesar dessa ameaça para nós aqui, ela ser muito remota, mas mesmo sendo muito remota, um percentual muito baixo, ele tem que ter uma preparação para que tenhamos uma resposta a essa possibilidade. E é isso que nós demonstramos aqui na manhã de hoje.